Quem gosta de aproveitar o fim de semana e feriados para pedalar agora terá mais tempo para isso. É que a Prefeitura de Goiânia estendeu o horário. Eu trago mais informações nessa reportagem. O Lago das Rosas é um dos locais que vão receber a mudança. Agora o ciclista vai ter mais duas horas nos domingos e feriados para andar pelas ciclofaixas. O período que começava às 7 da manhã e terminava às 4 da tarde, agora vai terminar às 6 da tarde. Esse período é um período que, no final da tarde, é um período onde os ciclistas começam a usar a ciclofaixa e eles já não teriam mais esse privilégio de exclusividade. Então nós alteramos para que os ciclistas tenham mais tempo e que esse tempo seja seguro por uma legislação trazendo uma segurança maior para quem trafegar por ela. Além do Lago das Rosas, as ciclofaixas do Vaca Brava e do Areião também vão funcionar de forma exclusiva até às 6 da tarde. É importante lembrar que as faixas que interligam os três parques e cortam vários bairros também são exclusivas para o ciclista nos domingos e feriados. Horácio Ferreira lembra que o motorista que não respeitar corre o risco de ser multado. De acordo com ele, a relação entre motorista e ciclista tem melhorado em Goiânia, mas ela pode ser ainda melhor. Infelizmente, nós temos muitos condutores que ignoram o direito do ciclista, ignoram a sinalização e mesmo muito bem clara, muito, muito bem sinalizada, eles ainda desrespeitam o ciclista, desrespeitam a sinalização, o que pode comprometer seriamente a vida do ciclista daquele que está trafegando da forma correta.